Em alguns pontos do Shopping Parque Europeu e na sede da RIC TV Record Blumenau, você vai encontrar caixas como essa. É nelas que você deixa um pouco de amor. A campanha Abraço Solidário arrecada donativos para contribuir com os idosos da Casa São Simeão. A ajuda é bem-vinda para todos. O shopping teve sempre isso muito forte dentro do empreendimento. A gente já realizou muitas campanhas de arrecadação, campanha do agasalho. Dois anos a gente contribuiu com a arrecadação de brinquedos para as crianças, para as ONGs aqui do município. E esse ano a gente sentiu essa necessidade de também ajudar os nossos velhinhos, vamos dizer assim, tão amados e tão queridos. E a Casa São Simeão, como o próprio seu Nelson, que é o diretor da Casa Fala, é um lar onde as pessoas convivem, são felizes, é um lar aberto ao público, onde as pessoas podem estar visitando, fazendo amizades, mas por outro lado também vem a parte dos gastos. E com isso a gente resolveu então fazer a junção desses donativos para poder fazer uma entrega muito legal para eles. São mais de 80 idosos no asilo e o gasto mensal chega a 200 mil reais. Por isso a sua doação é muito importante. Os principais são fraldas geriátricas, que hoje é o principal elemento usado no lar, e também qualquer produto de higiene pessoal. Escova de dente, pasta de dente, escovas de cabelo, shampoo, condicionador, sabonete, tudo é bem-vindo. E é claro, muito carinho, né? As doações podem ser feitas até dia 20 de janeiro.